Estamos de volta para falar de esporte, vamos lá direto para a Ilha Bela, litoral norte de São Paulo, para saber todas as novidades da 50ª edição da Semana Internacional de Vela, que tem o apoio da Rede TV, Gabriela de França está por lá. Como é que foi o dia por aí hoje, Gabriela? Boa noite. Boa noite, Augusto. Ótima noite para você que está acompanhando aqui o Rede TV News. Pois é, mais um dia aqui que a Rede TV marca presença na Semana Internacional de Vela em Ilha Bela. Bom, hoje foi dia da regata Eduardo Souza Ramos, uma regata que recebeu esse nome nesta edição em homenagem ao velejador olímpico Eduardo Souza Ramos, que foi o maior incentivador do esporte aqui no país e também o maior campeão da Semana de Vela, tá? Foram 11 conquistas. Ele anunciou a aposentadoria nessa temporada, mas esteve presente hoje nessa regata para acompanhar de pertinho aí os velejadores. Bom, essa regata é mais curta, tá? Mas ela exige mais técnica dos nossos velejadores e, mais uma vez, eles tiveram bastante dificuldade hoje devido às condições climáticas aí, por causa da falta de vento. E olha só, Augusto, Amanda, telespectador aí, a criançada também tem vez aqui na Semana de Vela, tá? É um projeto social, Vela do Amanhã, que busca incentivar e aproximar aí jovens, né? Crianças e adolescentes desse universo da vela. Nessa edição, temos 160 crianças de 15 escolas e de projetos sociais do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro que estão aqui, tiveram oportunidade de subirem a bordo de veleiros profissionais e disputaram uma regata para valer com muito vento e adrenalina. A Carol Nequerito acompanhou de pertinho essa molecada e agora a gente vai conhecer quem são os nossos futuros velejadores. É hora de passar o protetor solar e deixar o colete salva-vidas bem seguro. E também ouvir uma aula de quem conhece muito bem a modalidade. Primeira coisa da nossa lista, segurança. Segunda coisa, segurança. O Silvio trouxe este grupo de crianças da Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, para a Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. Ele é o coordenador do projeto Navega São Paulo. A Vela é um grande formador de forma interativa com a criança e o adolescente porque através da prática, da proposta de mexer, de aprender fazendo, ele aprende as interações humanas, ele aprende matemática, física, ciência, meteorologia, ambiente, ecologia. É uma aula completa. Mais de 150 crianças e adolescentes têm a chance de velejar em embarcações como essa, que participam da Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. É o projeto Vela do Amanhã, que aproxima o jovem da modalidade. Olha, ele nasceu há mais ou menos uns quatro anos. Nasceu comigo e nasceu com o instrutor da Escola de Vela de Ilha Bela, o Xande Paradeda, que aliás é um tremendo campeão, um baita velejador. E a gente estava discutindo, ele estava lá, pediu um auxílio lá para a Escola de Vela. E eu falei, bom, tudo bem, está dado, como é que a gente faz para essas crianças evoluírem? Aí ele falou, que tal, a ideia foi simultânea, que tal a gente fazer eles velejarem nos barcos da Semana de Vela? A Pérola é uma dessas jovens. Ela navegou em uma das embarcações e ficou encantada com o veleiro. Quando foi minha primeira vez, que foi num barco King, eu gostei muito, né? Foi muito divertido e bem bonito também o bar. A Alessandra faz parte do projeto Forças no Esporte, da Base Aérea de Santos, e não escondeu a ansiedade. É assim, eu faço parte de uma escola pública e o projeto é um projeto social, que é o Profesp, da Base Aérea de Santos. Aí eles comunicaram com a gente, trouxeram a gente para ter essa oportunidade incrível, que é aprender vela, aprender caiaque, aprender esportes. E ainda tem um reforço escolar lá para a gente, então é bem legal, é bem bacana. No final da regata Vela da Manhã, todos os participantes ganharam uma medalha. A Semana Internacional de Vela de Ilhabela vai até o dia 30 de julho. A cobertura completa você confere ao longo da nossa programação e nos nossos telejornais. Está imperdível!